A TV Novo Momento hoje conversa com Vladimir Catarino, que é jornalista com especialização em gestão pública, trabalhou em Santa Bárbara do Oeste por oito anos e atualmente trabalha em Jaguariúna. O Vladimir está aqui hoje para contar um pouquinho para a gente sobre o projeto dele, que chama Lemuel. Seja bem-vindo à TV Novo Momento, Vladimir. Conta então para a gente um pouquinho desse projeto. Aline, obrigado a você, obrigado ao pessoal que assiste a TV Novo Momento pela oportunidade. O projeto Lemuel nasceu com o intuito de ajudar as pessoas que mais necessitam. Nós estamos vivendo uma pandemia onde as pessoas claramente estão perdendo renda, perdendo emprego e tem muita gente literalmente passando fome. E nasceu em uma ajuda. Minha esposa um dia comprou uma caixa de leite, Aline. E eu perguntei a ela para que seria aquela caixa de leite. Ela disse que iria ajudar crianças que estavam precisando. E no meu coração nasceu essa ideia de ajudar mais pessoas. Contatei amigos, contatei uma rede de pessoas também dispostas a ajudar. Foi crescendo e hoje o projeto Lemuel existe com esse intuito e com essas ações de ajuda às pessoas que mais necessitam. Onde que o projeto ele atua? Quais cidades? Americana e Santa Bárbara do Oeste, basicamente. Nós temos feito ações nas duas cidades mais Santa Bárbara do Oeste do que Americana. Nós atendemos entidades que precisam, entidades que nos procuram para ajudar nas ações. Também ajudamos famílias avulsas, pessoas que nos procuram também em busca de ajuda. Mas basicamente nós atendemos famílias e pessoas de Santa Bárbara do Oeste e de Americana. O projeto ele nasceu então no meio da pandemia, né? Nasceu, Aline. Nós temos visto muitas pessoas passando necessidades. Pessoas que estavam empregadas perderam seus empregos. Pessoas que tinham outras fontes de renda e não tem mais. Então foi com esse intuito de ajudar as pessoas na pandemia que a gente se dispôs a ajudar. Seja com doação de alimentos. Nós já arrecadamos uma tonelada de alimentos. Já montamos cerca de 500 cestas básicas. Também arrecadamos e doamos roupas. Foram mais de 2 mil peças de roupas. Cerca de 5 mil pessoas já foram atendidas com as ações do Projeto Lemoel. Vocês distribuem então também para entidades e para famílias necessitadas. Como que vocês fazem essa seleção dessas pessoas que recebem as doações? Algumas ações nós fazemos já com as entidades determinadas. Nós temos, por exemplo, um parceiro que é a associação ALEC, que fica no Parque da Liberdade americana, que atende crianças e famílias da região do Parque da Liberdade. Com essas entidades, como ALEC, como a Casa da Criança, a gente determina, as entidades determinam o produto que elas estão precisando e nós montamos a campanha baseados nesses pedidos. Mas temos também famílias cadastradas, famílias que vão bater na nossa porta mesmo pedindo o alimento. Então com essas famílias nós juntamos as cestas básicas, montamos e deixamos as cestas prontas para quando as pessoas forem até lá, elas possam recolher e levar para casa. Muitas famílias vão lá bater diretamente, né? A gente até não sabe exatamente como elas ficaram sabendo, mas ficam sabendo e a gente ajuda as pessoas que vão nos procurar também. Eu vi um negócio bem bacana, antes da gente começar, eu dei uma lida sobre o projeto, que é a questão hoje que está bastante em pauta, que é a pobreza menstrual. Eu vi lá na apresentação do projeto que vocês também fazem essa parte higiênica, né? Isso tem realmente ajudado? Como que é essa procura? Como que é essa situação? Tem, Aline. É um pouco mais complicado porque existe a questão da vergonha, né? Muitas pessoas têm vergonha de fazer esse pedido, de fazer essa solicitação. A gente tem atendido pessoas nas suas necessidades mais básicas, né? A gente quando pensa em doação, a gente pensa inicialmente em alimentos. É muito importante, sem dúvida nenhuma, mas não é apenas isso. Tem pessoas que não têm produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal na sua casa. E a questão do absorvente íntimo é muito importante, porque tem crianças, jovens, né? Moças, que não vão para a escola porque não têm um absorvente, porque não conseguem sair para procurar trabalho, porque tem essa questão de não ter a sua higiene íntima feita de forma adequada. Então a gente também procura, a gente contacta as pessoas que querem doar, a gente pergunta se podem doar absorventes e a gente entra em contato. Se a pessoa, se a moça, se a menina tem vergonha, não quer aparecer, não tem problema, a gente procura os pais, procura algum responsável para que essas doações cheguem até as pessoas. A questão toda, Aline, é a dignidade, né? A gente fala em alimentos, a gente fala em produtos de limpeza, as pessoas precisam disso, mas as pessoas não podem perder a dignidade. E é isso que a gente tenta resgatar. É muito pequeno, é muito pouco ainda o que a gente faz, né? Precisa fazer muito mais, mas é um primeiro caminho, é um primeiro passo para resgatar, ajudar a resgatar a dignidade das pessoas. Catarina, é um projeto, claro, sem fins lucrativos, né? A equipe que vocês têm, vocês não têm ligação com nenhum político, não têm ligação nenhum assim com o grupo político, né? Quem são essas pessoas que te ajudam? Quem são esses voluntários? São amigos, né, Aline? São basicamente amigos. Nós não temos ligação político-partidária nenhuma, ligação com nenhuma religião. Então, nós atendemos católicos, protestantes, espíritas, né? Nós recebemos doações dessas pessoas e recebemos de muito bom grado. Nós temos uma rede de contato, né? Eu tenho uma rede de contato, que sempre que precisa de uma doação, eu entro em contato com as pessoas, as pessoas se dispõem a ajudar. Tenho feito rifas solidárias às minhas redes sociais, trocando o número das rifas por alimentos, sorteando prêmios também. E graças a Deus, felizmente, Aline, nós temos crescido muito essa rede de solidariedade, tem muita gente sendo, se agregando a nós para ajudar as pessoas. Então, não importa a sua religião, não importa a sua posição político-partidária, isso não é levado em conta. Apenas a sua disposição e o seu coração aí disposto a ajudar. Certo. Catarino, apesar de não ter o envolvimento político, né? O político, quem geralmente se envolve com as causas sociais, a pessoa acaba despertando nessa pessoa querer fazer mais, né? Ter o poder de fazer mais. Você, de alguma forma, tem vontade de se envolver na política nesse sentido? Aline, é uma pergunta que muita gente me faz, né? Porque, como você disse, há sempre essa ligação, né? Porque eu estou aparecendo mais, estou mais nas redes sociais, então muita gente está tendo contato comigo. E essa pergunta é uma pergunta que todos fazem. Eu repito, não há nenhuma ligação partidária, político, do Projeto Lemuel com nenhum grupo político, nenhum político em si. Mas eu adoro política, né? Eu sempre gostei de política, desde criança, desde adolescente. Eu gosto de ler sobre política, gosto de assistir debate político, sessões de câmara. Eu sempre gostei disso. E acho que é um caminho natural, né? Você buscar fazer o bem para as pessoas e você se interessar também pela política. Porque a política, no seu conceito principal, é trabalhar para o bem do povo. Então, é esse o meu pensamento. Se você me perguntar hoje se eu quero ser candidato em algum momento, eu vou dizer que eu não sei. Não sei essa resposta. Se isso for se tornar uma realidade no futuro, o tempo vai dizer o que vai acontecer, né? Mas a grande preocupação minha é essa. Trabalhar para o bem do povo, para o bem da população, para o bem daquele que não é assistido, para o bem daquele que não é amparado, para o bem daquele que está passando necessidades básicas nesse momento de pandemia pelo qual nós estamos vivendo. Se lá na frente o caminho for esse, será seguido. Se o caminho for continuar fazendo projeto social, sem a necessidade de um cargo político, de uma vida pública, também vai ser esse o caminho. Mas a intenção principal é essa, Aline. Ajudar as pessoas, trabalhar pelo bem das pessoas que estão ao meu redor. Você falou uma coisa muito interessante agora, Catarino. Às vezes a pessoa fica muito na defensiva quando a gente fala de política, né? Mas o interessante é que tudo envolve política, né? Até um pequeno gesto ou gestos como esse que você está fazendo agora, envolve a política. Então a política é muito maior do que o que geralmente a gente só vê aí na televisão, só vê nas notícias. Então envolve muito mais, né? E o interessante, o importante é que as pessoas, elas têm um interesse pela política. Quando eu falo interesse pela política, talvez hoje a gente vê um certo desprezo com relação a uma figura do político, mas é culpa do próprio político, não é a política que causa. São os políticos de forma individual que causam isso. É importante para mim, para você, para quem está nos assistindo, porque a política diz respeito a mim, a você diretamente, as nossas ações diárias. O que você compra, o que você vende, aquilo que você consome, tudo isso está ligado à política. Não tem como fugir disso mesmo que você queira. Então é importante você saber que a questão política está presente nas nossas vidas, norteia todas as nossas ações. E como a Aline disse, um projeto como esse também tem um viés político. Nós não estamos fazendo política, mas tem um viés político que é atender as pessoas. Nós chegamos, Aline, no lugar onde muitas vezes o poder público não chega, onde muitas vezes a prefeitura não atende na questão social. Talvez não porque não queira, mas porque não tem condições mesmo de atender todas essas pessoas. Então é aí que entra ações como o Projeto Lemoel, como outras tantas ações e projetos que existem na nossa região para ajudar as pessoas que mais precisam. Se você não gosta de política, talvez você não esteja gostando dos políticos. Aí a culpa é de cada político. Mas a política é importante e fundamental no nosso dia a dia. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer, quando as pessoas falam, ah, Aline, você gosta de política? Eu falo, gosto. Eu gosto. Gosto porque as pessoas não têm noção de que, por exemplo, Catarino, a posição da sua lixeira na sua calçada, ela passa pela Câmara. Exato. A pessoa não tem noção. Então, assim, tudo envolve política. Quantas janelas tem que ter na sua casa, passa pela Câmara. Exato. Passa por projeto. Então, vai muito além. Então, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Catarino. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal, fica à vontade. Eu quero agradecer, Aline, pela rica oportunidade. Quero agradecer a você que assiste a TV Novo Momento. Se você tem essa disposição em ajudar, muita gente, Aline, quer ajudar, mas não sabe como, né? O nosso projeto serve exatamente para isso, para ser esse elo entre aqueles que querem ajudar e aqueles que querem ser ajudados e precisam ser ajudados. Eu quero confidenciar uma coisa. Faz muito bem ajudar o próximo. Se me permite, Aline, rapidinho. Ontem mesmo, eu estava saindo da minha casa. Eu sempre gosto de ter cestas básicas prontas na minha casa, né? Eu estava saindo de casa, tirando o carro da garagem, e eu notei uma família, uma mulher, uma jovem senhora, com seus dois filhos, recolhendo materiais recicláveis na rua. E eu senti no meu coração, eu falei, eu preciso dar uma cesta básica para essa mulher. Mas eu fiquei naquele conflito, mas será que eu dou mesmo, né? Será que ela não vai se sentir ofendida? Enfim, eu voltei para dentro de casa, peguei a cesta básica e eu não vi mais ela. Eu falei, olha, se for para eu dar essa cesta básica para essa mulher, eu vou dar a volta no quarteirão e vou encontrá-la. E foi o que aconteceu. Dei a volta no quarteirão, a encontrei de uma forma menos invasiva possível, totalmente respeitosa. Eu fui até ela e perguntei, a senhora, por acaso, está precisando de uma cesta básica? Ela abriu um sorriso enorme dizendo, eu estou precisando de uma cesta básica e agradeceu. É um sentimento maravilhoso. Eu fiquei mais agradecido do que ela que recebeu essa cesta básica. Até me repita. Exatamente. Então, ajude, gente. Às vezes, com poucas coisas, o meu pouquinho, com o pouquinho da Aline, com o seu pouquinho, vira um montão que a gente pode ajudar muitas pessoas. As redes sociais, se você quiser conhecer o Projeto Lemuel, no Facebook, facebook.com.br Projeto Lemuel, no Instagram também, o lemuel.projeto, ou nas minhas redes sociais também, você vai conhecer o nosso projeto e ajudar muita gente que está precisando. Aline. Muito obrigada, Catarina. A TV Novo Momento fica por aqui. Até a próxima.